Na primeira entrevista exclusiva como presidente, Lula reafirmou o compromisso com a agenda ambiental e com o desmatamento zero na Amazônia. A questão climática hoje é uma necessidade de você preservar a espécie humana no planeta. E todo mundo tem que ter responsabilidade. Então nós vamos fazer, nós vamos discutir com as Forças Armadas o trabalho que a gente deve fazer, muito mais eficaz do que está sendo feito hoje. Sabe, nós inclusive vamos fazer uma fiscalização mais contundente, mais forte, para que a gente possa tomar conta da nossa floresta. Um compromisso que nós temos é até 2030 ter um desmatamento zero na Amazônia. E eu vou buscar isso a ferro e fogo.